Companheiros e companheiras, novamente com vocês. Anteriormente, falamos sobre o modelo e o diagnóstico. Agora, vamos continuar conversando no planejamento. Sem dúvida, o planejamento é uma ferramenta de gestão da cooperativa que consiste em desenhar os caminhos para que a cooperativa atinja ou alcance um objetivo determinado. Planejar é decidir aonde queremos ir, decidir coletivamente um caminho de futuro. Por isso, o planejamento é um processo de tomada antecipada de decisões. Por meio do planejamento, os órgãos e grupos responsáveis da cooperativa vão tentar construir, junto com o conjunto dos associados e associadas, o que precisarão fazer para alcançar metas e objetivos. Pensar em grupo está na base da atividade coletiva. Só assim vamos sentir que uma atividade é nossa, se planejamos entre todos, se decidimos coletivamente o que queremos fazer. Pensar, sentir e fazer coletivamente. Eis algumas notinhas ou indicações neste sentido. Vamos ter que realizar escolhas coletivas. Definir o que é para o coletivo social o mais urgente e necessário. E temos que desenvolver, entre todos, esta capacidade de escolha. A segunda nota é que, dentro do planejamento, as questões da divisão de tarefas e a coordenação de funções é muito importante para cada cooperativa. Para nós, a conjunção da escolha coletiva de objetivos, da direção coletiva do trabalho, mas também a concretização das responsabilidades individuais, o planejamento não deve ser visto como um processo estático. É um processo dinâmico. Este conjunto de orientações, fazer escolhas e avançar pouco a pouco, a divisão de tarefas e a coordenação de trabalho coletivo, a concretização das atividades individuais, a autoavaliação e acompanhamento sistemático, sem cobrança, são algumas orientações para um planejamento bem sucedido. Mas, após escutar e refletir em relação a estas indicações e orientações, como vamos dar corpo e materializar os primeiros passos do planejamento? A resposta, no próximo vídeo-tutorial, o planejamento na prática.